Olha, por falar em jovens, mais de 20% dos brasileiros que estão entre 15 e 24 anos não estudam nem trabalham. É o que mostra um relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho. Eles deveriam estar estudando, se preparando para empreender ou para um bom emprego, ou trabalhando com o propósito de construir um futuro melhor, mas não fazem nem uma coisa nem outra. No Brasil, mais de 20% dos jovens entre 15 e 24 anos não estudam nem trabalham. A proporção é maior do que na Argentina, na China e na Rússia. Os dados estão num relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho. A tendência é que ele ocupe postos de baixa qualificação, ele esteja mais sujeito ao desemprego em formalidade e, portanto, mais exposto aos riscos do ciclo econômico, que podem jogá-lo muito rapidamente para a pobreza e, eventualmente, para a miséria. Já foi pior. Em 2020, em plena pandemia, o percentual no Brasil chegava a 26%. Essa redução, uma tendência global, é um dos destaques do relatório. As perspectivas do mercado de trabalho para os jovens melhoraram nos últimos quatro anos. Mas nem todos poderão se beneficiar, levando em conta o cenário atual, que mostra uma relação direta entre a desigualdade social e o acesso à educação e ao trabalho pelos jovens. Nos países desenvolvidos, quatro em cada cinco jovens trabalham ou têm emprego regular. Entre os países de baixa renda, como é o caso do Brasil, apenas um em cada cinco está no mercado de trabalho. O especialista sugere reduzir o custo previdenciário na faixa até 24 anos para incentivar a contratação de jovens. O jovem é volátil. Ele mesmo quer mudar de emprego toda hora. A empresa está conhecendo o trabalhador, o trabalhador está conhecendo a empresa, o jovem está formando a sua reputação, então é natural que tenha muito atrito friccional. Então, a melhor coisa é reduzir o custo. A empresa contrata e demite com facilidade, o trabalhador jovem é contratado e sai da empresa com muita facilidade. Então, são essas medidas que o governo pode fazer para reduzir o número de nenéns. E o sistema educacional tem que cumprir a sua parte.